Fazer a saúde chegar mais perto dos baianos é uma prioridade. Por isso, o Governo do Estado, em parceria com as prefeituras dos municípios consorciados, está trazendo a Policlínica Regional de Saúde com serviços de diversas especialidades. Nesta região, teremos micro-ônibus que irão circular pelas cidades participantes para levar os pacientes até a Policlínica. As Policlínicas atendem diversas especialidades pelo SUS através de um agendamento prévio que deve ser feito pela Secretaria de Saúde da sua cidade. E lembre-se, como é dever do município prestar o primeiro atendimento médico, as Policlínicas não recebem casos de urgência e emergência. Policlínicas Regionais de Saúde é o Governo do Estado fazendo a saúde chegar cada vez mais perto dos baianos. Governo do Estado. Bahia. Aqui é trabalho.